Eu vivo lá no Instituto de Criminalística com o Ricardo Bonafé, que está ao lado do governador do estado, o Wilson Martins, e ao lado do perito Vital, que eu fico muito feliz de estar lhe vendo assim, deu o meu abraço a ele. Pois não, Ricardo, boa tarde. Pois é, Silas, eu não poderia também, muito boa tarde, deixar de falar com o perito Vital Araújo, que leva o nome desse Instituto de Criminalística. Qual a sensação que o senhor está sentindo nesse momento? Muito boa tarde. Olha, é muito honrosa, sabe? Eu não esperava essa situação, porém, o Wilson, o governador, muito meu amigo, me dignou de colocar o nome do Instituto de Criminalística, o meu, que isso serve para a minha família e o orgulho para meus amigos e demais parentes. Obrigado, então, meus parabéns, viu? Muito emocionado ainda com essa homenagem. Eu vou conversar agora com o governador Wilson Martins. Governador Silas, que você acompanhou uma parte do discurso, os telespectadores da TV Meu Norte também, mas, entre outras coisas, ele falou dessa obra, né, que consumiu mais de 1 milhão e 281 mil reais, veio, começou ali com a emenda do deputado federal Nazareno Fonteles, depois o governo do estado, teve dinheiro também do Ministério da Justiça, né, para poder ser desenvolvida, a obra está feita, e na prática já começa a funcionar, né, governador? Boa tarde. Já está funcionando. Os funcionários vieram do antigo Instituto, aqui para esse Instituto de Criminalística, saindo, o Silas Freire conhece, saindo ali da proximidade da Avenida Freire Serafim, ao lado do convento dos Capuchins, ali da São Benedito, e que agora tem uma instalação que é um dos melhores institutos de criminalística do Brasil, né, não só pela quantidade de metros quadrados de área construída, são mais de mil metros quadrados de área construída, e aplicação de em torno de 1 milhão e 600 mil reais, quando se coloca aí a parte de equipamentos. E assim, há um terreno amplo, com a área arejada, com o estacionamento para vários veículos, com vários acessos, né, com uma tranquilidade para a parte administrativa dos peritos criminalísticos, mas também de todos os servidores aqui da Polícia Civil, mas também a área de exames, os laboratórios todos, todos eles já em funcionamento, por enquanto só não o DNA, mas que passa a ser feito aqui no Piauí, já que a deputada Lília Martins entregou há pouco tempo, lá no LACEM, um laboratório para exames de DNA. Vamos fazer um convênio com a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, esses exames vão passar a ser feitos também aqui no Estado do Piauí. Vamos trazer para dentro do Instituto de Criminalística a Universidade do Estado do Piauí, também a FAPEP, para casar aqui a questão da pesquisa, né, com a tecnologia de ponta que está instalado aqui. Agora há pouco nós visitamos as salas e vimos aqui os equipamentos, de laboratórios, laboratórios equipados com microscópios, que são de última geração, fabricados na Alemanha, com equipamentos de máscaras, de lanternas com infravermelho, com aparelhos que transformam aqui as condições de investigação igual a qualquer grandes laboratórios e grandes institutos de criminalística do Brasil. Então, estamos muito felizes por isso e também pela homenagem. Nós estamos homenageando aqui com o nome desse edifício, desse Instituto de Vital Araújo. Vital Araújo que é um orgulho de todos os piauienses pela sua história e pela sua forma de agir como cidadão, como perito, como servidor público, que muito tem feito e muito tem honrado a Polícia Civil do Estado do Piauí. Bernardo, o senhor vai realizar concurso para a contratação de peritos, por exemplo, ou mais profissionais para trabalhar aqui? Nós estamos com vários concursos abertos, né, um concurso grande na área da saúde, outro na área da Universidade Estadual do Piauí. Há uma expectativa muito grande para que a gente possa também estar contemplando aqui a área da Polícia Civil, né, principalmente na área para peritos criminais e também para técnicos. E estamos só compatibilizando aí a questão da receita, a receita com as despesas e considerando a lei de responsabilidade fiscal que limita aí as despesas com o pessoal. Nós estamos mais ou menos chegando ao limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, mas respeitando isso, nós vamos priorizar a possibilidade de abrir vagas em concurso público para a Polícia Civil do Estado do Piauí. Silas, perguntas para o governador do Estado? Pois é, e o Instituto Médico Legal, governador? Há uma previsão para o Instituto Médico Legal? Porque já há, inclusive a Justiça Trabalhista, contestando lá as condições, já há uma previsão para o Instituto Médico Legal, governador? Parece que 60 dias. Pois é, Silas, o construtor, estava aqui o Heitor Gil, e nós demos um prazo para ele aqui, na vista de vários delegados, disse, olha, você corre o risco até de ser preso, se dentro de 60 dias não entregar aqui o prédio do IML. O prédio do IML, você não está vendo aqui, não pode ser contemplado, mas eu vou até pedir depois para lhe mostrar a filmagem. Ele está praticamente pronto, acabado. Estão construindo e está correndo muito bem. Então, acho que nesses 60 dias nós vamos entregar também um dos mais modernos institutos de medicina legal do Brasil. E aqui, Silas, está ficando um complexo muito, muito bonito. Nós já temos a Academia de Polícia ali mais na frente, o Instituto de Medicina Legal, o Médico Legal, e aqui o Instituto de Criminalística. E vamos somar aí com o projeto que já encomendamos para o Instituto de Identificação. Aí sim, aqui do lado, nós vamos ficar com um complexo que não deixa nada a desejar a qualquer polícia civil do Brasil. Então, estamos animados com essa possibilidade de rapidamente darmos passos largos no sentido de equipar e de apresentar aí uma ação pública de governo de qualidade. Governador, hoje a gente está presenciando uma discussão na mídia, nas rodas, de que o governador vai partir para ações, tem feito ações necessárias em Teresina, como na própria ação da segurança do Instituto de Criminalística, mas deve inaugurar a ponte do Bucambim, deve partir para o Rodonel, que é um corte de tráfico por Teresina, deve resolver definitivamente a questão do Centro de Convenções e da Poticabana. O senhor espera assim dar um passo de um governador que executou em Teresina? Sem dúvida, Silas. Nós temos aqui um projeto sendo executado. Os projetos. São 40 intervenções só na capital do estado do Piauí. E temos ainda um programa de mobilidade urbana para os grandes municípios. Pegando aí, começando pela sua terra querida, nossa querida princesinha do sul, a cidade de Floriano, que você tanto fala dela e que tanto homenageia aquela grande cidade. Então, Floriano, Picos, aqui na região sul e centro-sul, e na região norte, Parmaíba e Piripiri, que são as quatro cidades que têm acima de 50 mil habitantes. E vamos fazer também nelas. Como vamos também antecipar uma meta e levar até essas quatro cidades, até o mês de junho do próximo ano, o nosso Ronda Cidadão. Estamos universalizando aqui na capital agora até o final do próximo mês. E do ponto de vista de infraestrutura, nós estamos com o projeto do Rodo Anel sendo licitado. A abertura das cartas vão ser amanhã. E na hora que for liberado de recursos judiciais ou administrativos, nós vamos começar essa obra. Uma obra importante de 26 quilômetros, com construção de uma ponte sobre o rio Poti, e mais ainda de um viaduto para passagem do trem nas proximidades ali da cidade de Altos, e com vários viadutos na interseção com a BR-316, a nove quilômetros da polícia rodoviária, já nas proximidades do município de Demer-Volobão, e a nove quilômetros também aproximadamente da polícia rodoviária, no sentido de Altos da BR-343. Então, são duas grandes BRs, a 316, que vem do sul, e a 343, que vem do norte. E que elas vão ter um rodoanel ali, uma alça. A ideia é que se tira aí em torno de 4,5 a 5 mil veículos por dia, desse tráfego que está pesado, aqui passando pelo balão, daqui da tabuleta, nas proximidades da rodoviária do Ciro Portela, sobrecarregando também, não só a avenida João XXIII lá na frente, como sobrecarregando também aqui a avenida Miguel Rosa. Então, é uma intervenção positiva. Nós estamos já com um projeto também para construir ali, aqui no balão da tabuleta, ali nas proximidades do Albertão e da FIEP, ali um complexo de viadutos para evitar aquele engarrafamento ali, principalmente na hora do rush, na hora do meio-dia, de uma hora da tarde, sete horas da manhã, ou a tardinha, seis horas, seis e meia, sete horas da noite. Então, ainda, uma possibilidade de construirmos, de iniciarmos logo, logo, ali uma nova ponte na Freia Serafim, ligando a João XXIII, que é onde existe já a ponte de Juscelino Kubitschek, e vamos falar de realidade. Eu quero lhe convidar para o dia 21, é uma segunda-feira, nós entregarmos aqui uma obra lindíssima, que interliga ali a Santa Sofia, o Bucambinho, no lado centro-norte, até um complexo que reside ali, em torno de 70, 80 mil habitantes, que é o complexo do Santa Maria das Vassouras, Santa Maria da Codipe, Pedra Mole, e agora, com também o conjunto Jacinta Andrade. Então, não só a ponte, mas os acessos a ela, e principalmente uma grande avenida, que construímos no lado sul da ponte, lá no sentido da Pedra Mole, no sentido da Santa Maria da Codipe. Então, é uma obra que foi um sonho, e que, um sonho de muitos, e que, graças a Deus, nós conseguimos concluí-la aí, em menos de um ano, que ela foi iniciada. Estou muito feliz por poder contemplar também, não só o interior do estado do Biauí, mas Terezina, e mais de 300 obras, que inauguramos no mês de outubro, comemorando aí o mês que se comemora a adesão do Biauí à independência do Brasil. Tudo bem. 189 anos. Muito obrigado, governador. Muito obrigado e parabéns aí pelo Instituto de Criminalística. Nós vamos por rápido. Muito obrigado, governador. Está certo, governador, que amanhã vai a cocau, hein?